Ó galera, aqui é uma Malving 125 2010 e ora ela dá partida e ora ela não dá partida, certo? Observe aqui ó, a ignição está ligada e vou apertar aqui o botão de partida E vou apertar o botão de partida Tá dando partida, certo? Ó, tô apertando o botão de partida e já parou de dar partida, certo? Ó, tá ligada a ignição e ora dá e ora não dá, certo? Então agora iremos fazer o que? Fazer o teste de alimentação negativa e positiva Nesse fio amarelo, quando isso é vermelho, tem que vir a carga positiva, 12 volts E no fio verde tem que dar continuidade para o aterramento Então o primeiro teste a fazer é aqui Para saber se tem aterramento e se tem corrente positiva, certo? Vamos lá Pronto, ó, desconectei lá o conector do relé de partida, certo? Aí coloquei a ponta de prova vermelha no fio verde E a preta aqui, vou colocar aqui no aterramento da bateria Colocamos na escala de continuidade, na escala de diodo E ao colocar aqui, ó, tem que dar continuidade Pronto, deu continuidade, ok, certo? Aí agora eu vou mudar a ponta de prova vermelha Colocar no fio amarelo, quando isso é vermelha E colocar na escala de 20 volts Vamos lá mudar aqui a ponta de prova Pronto, ó, a ponta de prova vermelha está no fio amarelo Conectei vermelha, que é o positivo que vem lá do botão de partida E a ponta de prova preta no a negativo da bateria Multiplo na escala de 20 volts E agora eu vou apertar o botão de partida A ignição está ligada E agora eu vou apertar a ponta de partida Quando eu apertar, tem que dar aqui a voltagem da bateria Vou apertar agora o botão Pronto, estou segurando o botão Ok Agora eu vou girar o guidom Eu vou apertar o guidom, o botão E vou girar o guidom para os lados Para ver se vai perder a voltagem Se perder a voltagem, não quer dizer que esse fio Amarelo, quando isso é vermelho, está rompido em algum campo Ok? Vamos lá Apertei o botão A voltagem Estou girando o guidom para os lados Certo? Estou girando E não perde a voltagem Certo? Isso quer dizer que a fiação está ok E o botão de partida também está ok Certo? Então vamos para o próximo teste Vamos reconectar E fazer o teste diretamente no relé de partida Vamos lá Pronto galera, o próximo teste agora Fiz a conexão da fiação ali Do fio amarelo com vermelho E do fio verde Certo? A ponta de prova vermelha Coloco em um dos pinos aqui Do relé Certo? Nesse aqui Tem que dar a carga da bateria Ó Beleza? Que justamente esse fio Ele vem para cá O positivo Colocamos o multímpio na escala de 20 volts contínuo Certo? O ponto de prova preto no aterramento E a vermelha Nesse fio Certo? Tem que dar a carga da bateria Quanto agora Já coloquei O cabo positivo aqui desse lado Que justamente esse fio aqui Vai lá para o motor de partida Quando eu apertar o botão de partida Aqui tem que dar a voltagem Certo? Da bateria Que justamente Quando eu Aperto o botão de partida Certo? Ele arma o relé E passa a corrente Daqui Para cá Para poder girar o motor de partida E a moto funcional Vou apertar aqui o botão de partida Estou apertando Ó E nada De passar a corrente Daqui para cá Como eu sei que está vindo Corrente positiva No fio Amarelo Certo e vermelha E Tem aterramento no fio Verde Então quer dizer que O relé Está defeituoso O que é que eu irei fazer? Ó Eu vou só dar uma pancadinha nele aqui Quando eu der partida Provavelmente ele vai armar Certo? Vou apertar agora Para funcionar Então ele está armando Corretamente Está ouvindo galera? Então é isso Então o relé Está Defeituoso Tem hora que ele arma E tem hora que não Beleza? Show